Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Obrigado por assistir